Bom dia, tudo bem com vocês? Eu fui andar de bicicleta e tomei um tombaço, aquele tombo mais bobo que você toma quando está andando de bicicleta. Você não acredita que você consegue tomar um tombo bobo desse. E eu não tomo um tombo de bicicleta desde quando era criança. Aí eu ralei meu joelho. Está mais feio do que parece. O que eu fiz? Fui na internet dar uma olhada e falar, passar bastante água, sabão neutro. Então foi o que eu fiz, remover a sujeira, tudo que tiver. Depois eu passei gelol na região próxima, sem ser o contato onde ainda está escoliado. E eu tive uma pequena luxachão aqui no cotovelo. Aí eu liguei para o médico meu, um que eu vou com mais frequência, e perguntou, está fraturado? Falei, parece que não. Então você coloca gelo aí uns 10 a 15 minutos e me indicou analgésico, tilenol e anti-inflamatórios. E eu tendo aí lá, que eu não tenho, sei se eu vou comprar. Normalmente o que eu faria? Eu iria imediatamente para o hospital. Precaução? É, para o hospital. Já tem plano de saúde, está sentindo dor. Mesmo que não fosse nada, eu ia para o hospital. Mas com o coronavírus não dá para ir para o hospital para coisa pequena, por duas razões. Primeiro que você vai saturar o hospital. E segundo, a chance de pegar coronavírus é muito maior. Tu quer ficar em casa, sair de casa para ir para o hospital. Por que eu fui andar de bicicleta? Porque a minha rua está fechada, não tem movimento. Foi bem cedo de manhã. Eu filmei, porque eu estava conversando, estava fazendo um vídeo para colocar, mas eu não vou colocar o vídeo do meu tombo. E por que eu não vou colocar o vídeo do meu tombo? Pessoas caem, pessoas fazem coisas ridículas e acontecem com todo mundo, comigo inclusive. Mas está arriscado. Eu que no meu canal tenho quase dois mil vídeos sobre música, sobre reais, sobre um monte de assunto interessante que ninguém vê, quase ninguém vê, está arriscado por ver só para ver o Reinaldo tomando um tombaço. Então isso vocês não vão ver. Eu já revi várias vezes, eu não sei, eu simplesmente virei, fazendo uma curva normal e a direção virou mais do que o normal. E eu perdi meu centro de gravidade. Mas eu caí assim, é inacreditável você cair do jeito que eu caí. Andando devagarzinho, sem ninguém me assustando. Então esse vídeo, se eu colocar, não vou colocar o tombo não. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Espero que vocês todos, sem exceção, estejam em casa. Às vezes as pessoas, colegas mesmo, às vezes perguntam assim, meu filho está saindo para namorar, o que você acha? Eu falo, ele não deve sair para nada, gente. Hoje a Inglaterra, finalmente caiu a ficha lá com atraso no Brasil. E hoje o Reino Unido estabeleceu restrições severas. E a Argentina começou a quarentena total. Estão com papo de que vão construir 10 hospitais, só se for aqueles hospitais chineses. Mas fora isso, eles não têm dinheiro. Gente, vamos manter conversando, vamos manter correspondendo uns com os outros. Eu hoje, eu não saio nem para fazer almoço, já saí para andar de bicicleta. Não acho que foi um aviso de nada, eu não acredito nessas coisas, vocês me desculpem. Ah, foi um aviso de Deus, porque você saiu de casa, você rompeu a quarentena. O que aconteceu, tinha coisa, não tinha nada para acontecer. É aleatório, é caótico, aconteceu isso como poderia ter acontecido muitas outras coisas. Eu respeito o pensamento de vocês, mas eu acho que tem coisa mais importante para quem controla o mundo do que me fazer tomar um tom de bicicleta. Um abraço para vocês, tudo de bom.